Primeiro é o seguinte, a estratégia de apresentar as NDCs é uma nova estratégia da Convenção de Clima e das Nações Unidas para que a gente amplie a ambição dos países em relação à redução das emissões de gases e de suta neste século. Isso é muito bem sucedido, porque antes nós tínhamos menos de 40 países dentro do Protocolo de Queto 2 com obrigações de redução e agora nós temos mais de 150 países que apresentaram compromissos alguns obrigatórios, como os países desenvolvidos e outros com intenção, com os países em desenvolvimento dentro do jargão que a gente chama do regime do clima. Então, Paris já nasce com uma nova cara de compromissos para redução de emissões e mais do que isso, com um engajamento político muito maior do que nós já vimos nos últimos 5, 6 anos de negociação com a tentativa de ter um novo Protocolo de Queto 2, que acabou se revelando insuficiente, inclusive com países desenvolvidos embarcando. Mas o Brasil é um país que é um país em desenvolvimento, ainda temos muita coisa para fazer pela frente de infraestrutura, de redução de desigualdades, etc. Mas o Brasil, desde Copenhague, adota uma política nacional de mudança do clima em caráter compulsório, que é uma lei, e internacionalmente não tem nenhuma obrigação de redução de emissões. No entanto, o Brasil, nesses últimos anos, é o país que mais reduz emissões no planeta. Primeira questão que todo mundo tem que saber, mesmo não tendo obrigações, nós estamos fazendo. Segundo, apresentamos o NDC, que é esse novo jargão, propondo para 2030, que é o prazo que a Convenção deu em primeira fase para a proposta de cada país, reduzir 43% das nossas emissões. É a maior ambição individual que já tem. Nenhum país desenvolvido, a União Europeia, que congrega 28 países, ofereceu 40% de redução das emissões. O Brasil ofereceu 43%, envolvendo toda essa economia, que também é uma outra novidade. É o primeiro país em desenvolvimento, além das Ilhas Marshall, que oferece uma NDC baseada em reduzir em todo o segmento da economia, que a gente chama no jargão economy white. Então, o Brasil mantém o protagonismo, mais do que isso, ampliou o seu protagonismo. O presidente da COP veio aqui, o chanceler francês, no último domingo, encontrar a presidenta Dilma, reforçar o pedido do governo francês para que o Brasil haja, atue politicamente, apoiando o resultado da conferência. Fez uma especial menção em referência à ambição do Brasil, ao exemplo que o Brasil deu, e está dando com a sua NDC e com o seu trabalho de edição de efeito estufa, de gado de efeito estufa. Então, parabenizou o Brasil, mais do que isso, olha, é impressionante como é que vocês estão procurando caminhos de solução, e que vocês estão atrás, e que nós, no mundo, temos que olhar o que o Brasil está fazendo e apoiar o Brasil. Então, o Brasil tem protagonismo, tem coragem de propor algo inovador, como nós o fizemos, tem coragem, tem uma articulação política nacional e internacional importante. Nós somos líderes nisso, nós temos que inovar, gerar emprego, desenvolvimento, reduzir as igualdades e considerar a questão do clima. É muito além do combate ao desmatamento. Se a gente acaba o desmatamento, nós temos que acabar o desmatamento na Amazônia, nós temos que acabar o desmatamento dos outros biomas, no Cerrado, na Mata Atlântica, porque desmatamento ilegal simplesmente gera sonegação, simplesmente não gera emprego, gera trabalho escravo, é isso que está por trás, sonegação fiscal. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa plantar florestas, precisa preservar suas florestas nativas, precisa recuperar os seus rios, precisa ser mais competitivo, ter uma agricultura mais competitiva, protegendo o meio ambiente, usando isso como ativo para novos mercados. Isso é a diferença. Nós somos o país que podemos fazer a agricultura de baixo carbono, nós somos um país que podemos ampliar a participação em matriz energética. A nossa matriz energética vai ser a matriz mais limpa hoje do planeta e vai continuar sendo a mais limpa do planeta em 2030. Então, são ativos que estão aí, que nós temos que transformar em ativos de desenvolvimento, e mais do que isso, de qualidade de vida de cada brasileiro. E o mundo já observou isso. Os chineses fizeram cooperação conosco com esse assunto, os alemães fizeram cooperação conosco, os americanos vieram para fazer cooperação conosco, os noruegueses. Os principais players mundiais, os principais atores mundiais de clima estão junto com o Brasil procurando soluções. Isso é protagonismo político, isso é demanda pela sociedade, isso é necessidade de gerar crescimento econômico com baixo carbono, é necessidade de gerar emprego, desenvolvimento regional, e lidar também com as questões de adaptação. Não é só mitigação, nós também temos que ir para o campo da adaptação, está aí a consulta do primeiro plano nacional de adaptação, e consulta pública para que a gente possa adotar isso como uma referência para o país. O país tem que usar isso como ativo para o seu desenvolvimento e não ficar refém de que nós não podemos resolver. Podemos resolver, temos inovação tecnológica, podemos ter mais, podemos gerar emprego, podemos estar na linha de frente dos países, com os países desenvolvidos, para trazer tecnologias que são sustentáveis, não só para o meio ambiente, mas para o desenvolvimento. Ministra, durante o programa a senhora falou que o Brasil carece de uma legislação sobre grandes desastres. O Ministério vai solicitar isso, vai propor alguma coisa ao Congresso Nacional? Eu disse que nós vamos fazer uma avaliação, o acidente de Mariana é um acidente muito grande, catastrófico, e que obviamente toda vez que acontece um acidente, a gente tem que rever todos os parâmetros e padrões que nós tomamos decisão. Na área ambiental, especialmente na área ambiental, é a questão do licenciamento ambiental, que neste caso é competência do Estado de Minas, não é uma competência federal. Nós já nos comunicamos com o Estado, o IBAMA já notificou o empreendedor, nós vamos recolher tudo, vamos estudar se os mecanismos adotados são eficientes, ou não são suficientes, são eficientes, ou se foram eficientes, mas são insuficientes frente ao problema. E vamos aprimorar o que nós tivemos que propor de aprimoramento de legislação na área ambiental. Nas outras áreas também, segurança de barragem, todos os ministérios, todas as áreas envolvidas, nós vamos entender o acidente e se couber um aperfeiçoamento da legislação para fazer enfrentamento dos grandes acidentes, nós vamos fazê-lo. Eu defendo que a gente tenha uma ação mais articulada, requisitos legais mais objetivos, evitar a sobreposição de competências com o Estado, União e municípios, por exemplo, de tal maneira que a sociedade brasileira tenha respostas claras e objetivas e quem vier a desenvolver atividade aqui no Brasil tenha segurança jurídica para produzir e mais do que, se tiver algum problema, como é que ele tem que agir para recuperar, idenizar o povo, recuperar com muita clareza, sem falta de compreensão do que existe. A legislação existe para dar segurança jurídica ao desenvolvimento e aos atores que investem no Brasil, além da sociedade. Isso eu defendo, quanto mais claro, melhor. Está aí o Código Florestal com um belo exemplo. Depois que fizemos a revisão, a implementação do cadastro, e hoje tem uma objetividade, todo mundo defendendo por onde nós vamos, o que é recuperação, etc., e qual o intervalo de tempo, como é que você põe. Temos que ser, mas se não for suficiente, eu defendo que faça uma revisão da legislação, sim. Qual foi o impacto até agora sobre a região do Banco de Corais de Abrólios, que começa no Espírito Santo? Bom, nenhum. Até agora, zero. A Pluma de Lama, que chegou, quer dizer, está vindo, entrou na Foz do Rio, doce, pegando ali a região de Linhares, um distrito de regência. Nós chamamos o professor Paulo Rosman, da COP e da FRJ, junto com o professor Riga, da Federal do Espírito Santo, e eles fizeram um modelo matemático para a gente de dispersão de sedimentos, que mostra, considerando as correntes marítimas, o vento, etc., que não tem projeção de chegar nem em Vitória, nem chegar em Abrólios. Obviamente, a mancha entra no mar, ela dispersa, mas você também tem que considerar a densidade dessa lama. O mais grosso, o que é mais densa, a turbidez da água, fica na entrada ali. E depois, a mancha pode chegar a 10 quilômetros, 12 quilômetros, eu não sei, nós estamos monitorando, mas tem menos presença de sólido de suspensão, portanto, ela tem menor impacto. Nós não esperamos, não tem nenhum modelo que tradicionalmente é feito. Esses modelos matemáticos são feitos para tomar decisão em atividades marítimas, para petróleo, questão de navegação, de portos, etc., etc. Nenhum modelo está dando a dispersão de lama a 250 quilômetros, que é a distância de Abrólios. Mas ali na região onde começam os corais de Abrólios, logo no início do Espírito Santo mesmo, que começa o banco? Não tem projeção disso ainda. Ontem o presidente do Instituto Chico Mendes esteve lá comigo, fazendo a visita ao Espírito Santo, nós estamos monitorando com o pessoal do Tamar. Nós estamos fazendo a avaliação, nós temos que monitorar, o acidente ainda não está encerrado, gente. Eu ainda tenho lama que está presa no rio, eu ainda tenho lama que está no solo de barragem, está ficando no reservatório, eu tenho lama que está encaixada e agora é o período de chuva. Então, começa a vir chuva, possivelmente eu poderei ter chuvas fortes em cabeceira, que vão remover aquilo aí, vão revolver o solo e pode gerar a lama diluída a correr. Então, nós temos que monitorar. Os próximos 90, 120 dias serão dedicados ao monitoramento e avaliação, inclusive dos corais. Temos que verificar se vai. Agora, tudo que está até agora colocado não indica. Temos que ver o comportamento, o fluxo do vento, se o vento vai para o sul, tem uma tendência. Se a corrente vai para o sul junto com o vento, vai de um jeito. Se vai para o norte, amanhã chega o navio da Marinha lá com os pesquisadores, etc., para monitorar e fazer uma avaliação crítica. Tudo isso está sendo usado como informação para a gente aperfeiçoar os modelos matemáticos. As informações que nós temos, ontem nós fomos lá, a Agência Nacional de Águas atualizou os dados de monitoramento e mandou para os pesquisadores para poder atualizar o modelo. Nós vamos colocar no site e estamos acompanhando. Nossa expectativa é que não aconteça. Mais do que isso, eu espero que não aconteça, porque seria, assim, o pior, mais um desastre desse desastre. Ministra, pelo Fá. Não, é impossível. Agora, as distâncias são muito longas e não esperamos que o volume de lama, pelo menos desse acidente, chegue lá. Isso é o que foi dito para mim e eu estou acompanhando. Ministra, pelo fato do acidente não ter sido encerrado e o impacto poder ser ainda maior, as empresas responsáveis da Samarco podem ter novas punições do governo federal? Primeiro, eu não digo que o impacto possa ser ainda maior. Eu estou dizendo que eu tenho lama ainda presa, presa no rio, etc., etc., no fundo de rio, segundo os especialistas, reservatórios que contiveram. Quanto que essa lama vai soltar, nós não sabemos. Se nós vamos dragar, nós podemos, vamos imaginar, venindo a medida, parou o acidente, etc., eu vou fazer uma dragagem, dragagem dos reservatórios, etc., que contiveram. Acabou o problema nessa magnitude. Então, de qualquer maneira, não estou dizendo que o acidente vai soltar, estou dizendo que o acidente ainda pode acontecer, que eu tenha carreamento de sedimentos, sedimentos da lama e sedimentos que estão no fundo do rio. Lembrando que a bacia do Rio Doce é uma bacia impactada, uma bacia que também tem outras atividades de mineração e de garimpo, é uma bacia impactada com desmatamento, tem assoreamento intenso na bacia. Então, isso tudo tem que ser contabilizado. Então, eu não estou discutindo que vai ter mais lama, que o impacto vai ser maior, estou apenas dizendo o seguinte, se aparecer lama, vai chegar lama aqui, depois de 10 dias, eu falei, não sei, se eu tiver uma chuva, e a chuva revolver e trouxer esse sedimento, eu vou aumentar a turbidez da água. Agora, não significa dizer que eu vou chegar a 300 mil unidades de turbidez, como chegou no pico do acidente, que foi o pico maior. Para vocês saberem, para ter condições de captar, no limite tem que ser mil. Então, é óbvio que a primeira questão é, segundo, a empresa é responsável pelo acidente. Então, a empresa, ela é responsável, ela será objeto de multa, ela será objeto de ações de indenização e ela será objeto da restauração da bacia. A lei no Brasil manda recuperar o dano ambiental. Então, a empresa vai ser estada a recuperar tudo. Nós estamos fazendo os laudos, o Ibama deu a primeira leva de multas, o Ibama notificou a empresa e vai continuar notificando, pedindo mais informações do que está acontecendo. A empresa está dando uma série de respostas, isso tudo está vindo no relatório, tem um grupo dentro do Ibama dedicado a isso e nós estamos discutindo, dentro do comitê que a presidenta instituiu de avaliação e monitoramento, uma ação coordenada, união com o Estado, para a ação de indenização e a ação de revitalização e restauração da bacia. Como eu disse, não é uma ação de curto prazo, nós não vamos resolver esse dano em cinco dias, em um ano, mas nós teremos que estruturar uma estrutura de governança, dar uma resposta que assegure o compromisso da empresa, dos seus acionistas, com a recuperação do doce e com a transparência que a sociedade brasileira requer. Teremos que ter projetos, teremos que ter resultados associados, temos que mostrar o que deu certo, o que não deu certo, porque tem muita gente falando também um bando de coisas que não tem muito sentido. Tem outros falando, tipo, como é que eu resolvo isso, tem gente querendo ajudar, tem muita gente querendo ajudar no curto prazo, no médio prazo, não sabe? Nós vamos ter que estudar, olha, espécie ameaçada e extinção. Eu nunca, das nove espécies ameaçadas do Rio Doce, eu consegui capturar as matrizes de duas. Sete eu não consegui, qual o valor do dano disso? Consegui proteger a tartaruga, que o projeto Tamar retirou. Mas como é que isso vai acontecer? Eu vou ter que relocar, refazer todo esse lugar de... A tartaruga parou de chegar na costa. Então, possivelmente, ela fugiu e está procurando outros locais de desovos. Tudo isso, fauna ripária, que a gente chama de áreas de preservação, tudo sumiu. A ribeirinha sumiu, exterminada. A fauna de fundo de rio, os peixes no rio, sumiram, os micro-crustazos. Então, isso vai ter um trabalho enorme como de restauração. São mais de mil hectares desmatados, degradados, etc., só com a avalanche de lama que foi. Recuperar isso, colocar a Mata Atlântica, recuperar nascentes. Quais são as prioritárias que devem ser recuperadas para dar carga ao rio? Aumentar a oferta de água no rio. O plano da bacia prevê emergencialmente o plano de bacia, uma recuperação do doce em 2030. Tem metas lá importantes, vamos adotar isso? Vai ser um amplo debate com os chamados atores da bacia, como a presidenta mesmo disse, e um modelo de governança que o governo federal quer, que assegure os recursos, os mecanismos de gestão, de transparência e efetivos projetos de recuperação. A sociedade vai ter que monitorar milimetricamente a recuperação do doce. Esse é o desafio e não é colocando dinheiro em fundo de governo. Tem que ser uma coisa inovadora, com entrega e resultados. Tá bom? Tchau, gente. Fui.